Começando o segundo vídeo da série de abobrinha, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como fazer um ravioli de abobrinha. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo da série, clica aqui, pega suas abobrinhas e vamos lá! Eu usei a parte mais grossa da abobrinha pra poder fazer raviolis maiores e eles ficarem mais cheinhos. Usando a minha mandolina, eu fiz fatias bem finas, mas você também pode usar o seu ralador naquela parte reta. Num prato eu separei as minhas rodelas tentando não deixar uma em cima da outra e aí eu coloquei sal. Esse processo vai desidratar e tirar o máximo possível de água de dentro do nosso legume. Deixei descansar ali por uns 10 minutinhos e aí eu vou lavar. Nessa parte o importante é fazer esse processo bem rápido. Você pode usar também na água corrente dentro de uma peneira. Porque o quanto mais tempo ele fica na água, mais vai reidratar a abobrinha e não é isso que a gente quer. Depois de ter feito esse processo e tirado o excesso de sal, a gente vai colocar num pano limpo ou em papel absorvente pra retirar o excesso de água. Pro recheio eu usei umas sobrinhas que eu tinha na minha geladeira. Você pode usar o que você tiver, aquele resto de panela. Não use resto de panela. Aquele resto de carne de panela, aquele refogadinho de legumes ou você pode usar só um creme mesmo. E pra facilitar dá pra usar um bico de confeitar, vai ficar bem mais fácil a aplicação. Recheei as fatias e coloquei uma outra fatia por cima. É isso que vai dar o nosso formato de ravioli. Dei uma lustradinha com um pouco de azeite de oliva pra dar um brilho e um aspecto bem suculento pros nossos raviolis. Pra decoração num prato, em um círculo eu intercalei esses raviolis. No meio eu coloquei uma quenelle com um recheio que eu ainda tinha. Quenelle é esse formato que a gente faz moldando com duas colheres. Isso pode ser feito com creme, com purê, com sorvete, com o que você quiser. Finalizei com um raminho de endro, mas você pode usar qualquer outra erva. É legal utilizar uma erva que combine com o seu recheio ou alguma que você já tenha utilizado dentro. Esse foi o segundo vídeo da série de abobrinha. Espero que você tenha gostado. comenta aqui embaixo o que você está achando e lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar. A gente se vê no terceiro vídeo pra fazer as pastilhas de abobrinha. Tchau!